Vamos lá! Malação! Minha amiga Marlete Ferreira, tá bom! Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto mais novo E tu és uma arte que Deus é Senhor Minha beza, a cariz arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasu pra mim nunca ficará com o ladinho Com o ladinho Minha beza, a cariz arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim nunca ficar com o ladinho Com o ladinho, com o ladinho, com o ladinho Com o ladinho, com o ladinho, com o ladinho Tchau, tchau.